As cidades brasileiras, de um modo geral, vivem hoje uma situação extremamente problemática, como aquela que vivenciamos diariamente na cidade de São Paulo. Segundo o IBGE, 6% da população brasileira mora em aglomerados subnormais, o equivalente a mais de 3 milhões de famílias e 11 milhões de pessoas. Essa pesquisa de doutorado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo parte da leitura de que as crises urbanas são resultado da luta travada a partir das relações entre capital, trabalho e ambiente construído. Diante disso, as cidades brasileiras revelam uma enorme desigualdade sócio-espacial, que caminha ainda na contramão de um desenvolvimento sustentável. Enquanto nas áreas centrais concentra-se a maior parte dos empregos, serviços, escolas, hospitais, linhas de metrô e ônibus, a maioria da população reside cada vez mais longe, nas periferias da metrópole, e tenta se deslocar diariamente por horas até seu local de trabalho. As contradições da cidade de São Paulo podem ser exemplificadas pelos inúmeros imóveis ociosos, sobretudo em sua área central. Observamos muitos prédios fechados, abandonados, vários deles até em ruínas, terrenos vazios, baldios ou sendo utilizados como estacionamentos, em suma, imóveis que não estão cumprindo a função social da propriedade, que nada mais é que dar-lhes usos para fazer jus aos investimentos públicos, como água, esgoto, luz, rua asfaltada, etc., para eles poderem funcionar e existir. Ainda constatamos, em todos esses casos, a subutilização da terra urbana num dos lugares com a melhor infraestrutura na cidade. A concentração da terra nas mãos de poucos está no centro desse problema. Essa pesquisa de doutorado procura caracterizar quem são os proprietários dos imóveis ociosos no centro de São Paulo, questão central para entender mais profundamente a disputa pelo acesso à terra e os entraves e conflitos em torno do cumprimento da função social da propriedade, nessa área tão estratégica da metrópole. A metodologia utilizada se ampara principalmente no levantamento de dados primários, como a base de dados de proprietários de PTU disponível pela Prefeitura de São Paulo, no cadastro das empresas na Junta Comercial do Estado, matrículas e escrituras dos terrenos e entrevistas com os donos desses imóveis vazios. Defende-se a tese de que a estrutura de proprietários fundiários traz obstáculos nesse local da cidade no sentido de um desenvolvimento de um espaço mais democrático e até mesmo de um florescimento da própria economia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti